Música Oi cara de boi Se você aí fica assistindo assim aqueles vídeos olhando naquele Instagram vendo aquelas meninas tudo estilosas e você pensa assim Ai eu queria dar um pichota né Mas na hora que você abre os bolsos o que você encontra? Um monte de nada Pois é, eu sei como é que é Acontece muito comigo às vezes Pois é Pois fique tranquila porque nesse vídeo eu vou te ajudar a ficar estilosa sem gastar nada Você vai abrir o seu guarda-roupa e vai fazer duas peças em uma nesse vídeo Primeiro você vai pegar aquela roupa que você não usa que é sem graça, que é meio chata e tudo mais E você vai renovar E segundo você vai ter algumas peças no seu guarda-roupa que são peças que estão muito em alta que tá todo mundo usando que pagam bilhões de reais, bilhões de dólares E você vai chegar e falar assim Eu sou muito estilosa Ai éُ, até buzinaram pra mim que é muito estilosa vazar a tinta que eu vou pintar pra parte de trás e você ter uma pintura nas costas da sua camiseta que você não queria, eu vou colocar um pedaço de papelão ali, mas você pode colocar qualquer coisa, um plástico, qualquer coisa que segure. Uma folha de sulfite não vai ser o suficiente porque vai passar pela folha de sulfite e vai pintar a parte de trás da camiseta. Então tem que ser algo grosso. E aí, antes do meu desenho, eu peguei um lápis, um lápis de escrever, porque lápis de escrever depois eu coloco na máquina e ele vai subir 100%, é claro que eu também não vou fazer um risco super grosso, né? E eu marquei primeiro a parte do centro da minha camiseta pra eu saber aonde eu vou colocar o desenho, pra ele não ficar tipo assim aonde você colocar no corpo ele fica mais pra esquerda, entendeu? Marcando a parte do centro, eu comecei a desenhar uma boca grande e aí com uma régua eu cuidei pra que os dois lados da boca tivessem a mesma altura. Então se você vai ser uma pessoa desenhadora de camiseta, customizadora você tem que ter uma noção de que o que você pintar e o que você fizer vai ficar ali pra sempre. Então, tome cuidado pra que fique tudo, né, pelo menos um pouquinho no centro. A não ser que você queira colocar do lado, aí já é outra história. Eu desenhei uma boca, uma boca do jeito que eu quero que foi uma boquinha aberta, meio que sorrindo meio que só aberta mesmo. E aí eu pensei, mano, vou fazer uns dentes. Só que eu não vou fazer uns dentes normais, vou fazer dois dentes assim, ó, meio banganinha, sabe? Porque eu quis, a camiseta é minha, eu acho divertido eu acho funny. Terminei meu desenho, peguei tinta pra tecido e comecei a pintar. Eu comecei pintando com a tinta pura, só que eu vi que ela não tava indo muito bem e também que eu não ia ter tinta suficientemente pra pintar toda essa boca, entendeu? É assim que eu me sinto quando eu vou passar batulha na minha boca É, ó, é 3kg de boca Enfim. Eu misturei ela com um pouquinho de água e isso foi muito legal, porque ela ficou mais aguadinha e ela deu um efeito bom, que ela deu uma borradinha assim, ó, tá vendo ali, ó? E eu curti achei da hora, achei style. Então tudo bem mas você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser o desenho bem certinho, você não dissolve ela em água Ah, e a tinta que eu tô usando é tinta pra tecido que é a mais comum que qualquer lugar tanto papelaria, quanto armarinho, quanto mercado, você encontra tinta de tecido super fácil, mas fácil de encontrar do que tinta guacha. Então lá em cima eu fiz dois olhos também eu pensei em fazer uma coisa bem pequenininha, assim, sabe? tipo, são os dois olhinhos fechados, com cílios e tal. Eu pensei, não, mano, isso é muito normal isso tudo no lugar tem. Então eu fiz um olho aberto bem bizarro mesmo, e o outro olho fechado normal padrãozinho, assim, ó. Padrão bloguerete e fui pintando. Uma coisa legal que eu gosto de fazer quando eu tô customizando minha camiseta não tentar esconder que é uma camiseta customizada porque quando eu faço muito perfeito, mesmo que você faça muito perfeito, vai parecer que foi uma camiseta customizada. Então eu deixo ela parecendo realmente, porque se você deixa suas falhasinhas, parece que é proposital. E a pessoa fala, legal, compraria ela de uma loja legal, legal. E em cima dos meus dentes ali, ó, que eu fiz aqueles dois dentes eu passei uma boa quantidade de cola e aí eu peguei um glitter prato, porque eu realmente falei que eu ia fazer um desenho muito louco, né? E joguei bastante glitter prato em cima, ó. Sem dó depois do que sobrar, quando cair da camiseta, eu junto e ponho no potinho de novo. Porque todas as partes elas tem que tá bem em contato e eu tenho que ter glitter o suficiente ali, ó pro apertar bem na cola. Assim, ela não vai sair pra fazer uma boa quantidade, mesmo que muito glitter caia, que vai cair até você lavar a camiseta vai cair um pouquinho. Ele vai ficar com glitter para todo e todo sempre. E ali, com a ajuda do pincel, eu tirei todo o excesso. Esse é o momento de você cuidar do acabamento da sua camiseta enquanto a cola tá molhada, que você ainda consegue mexer. E aí eu fiz o meu desenho, fiquei muito feliz, muito satisfeita. É claro que você pode desenhar o que você quiser. Quer desenhar um unicórnio? Desenhar um unicórnio. Quer desenhar um cavalo marinho? Desenhar um cavalo marinho. Você quer desenhar um pedaço de donut? Desenha um pedaço de donut. Inclusive, eu vou lançar uma coleção de camisetas com esses desenhos todos. É minha guarda da sociedade. brincadeira, mas quem sabe, né? E eu falei assim não tá o suficiente, vamos customizar mais ainda. Então eu peguei ali giz branco que é a mesma coisa de lápis, só que é mais fácil e também sai bem mais fácil. E com uma régua, eu fiz a mesma altura da camiseta ali da gola e eu fiz algumas listrinhas do mesmo tamanho. E eu cortei essas listras. E aí eu peguei esses spikezinhos que você pode comprar na internet eu comprei esse daí no Mercado Livre e foi bem barato e veio muitos. E eu vou encaixando, eu vou juntando duas tirinhas e aperto. Ele até que é molinho, sabe? Então você pode fechar com o dedo mesmo ou você pode fechar com a ajuda de um alicate. Ou você pode pegar uma colher, por exemplo, e apertar com a colher que foi assim que eu terminei a minha. Eu acabei não filmando essa parte, mas foi o jeito mais prático, porque o alicate que eu tenho é muito grande então ele acabou atrapalhando. O meu dedo, minha unha é muito fraca, então ela ficava dobrando. E aí quando eu apertei com a ajuda da colher, foi assim ó, show de bola. Então eu junto ali embaixo uma tirinha na outra, uma tirinha na outra uma tirinha na outra. Vai ficar essa trançadinha. E agora desses trançadinhos que eu fiz embaixo, eu vou juntar os dois de cima ó, então eu vou fazer como se fosse um quadriculado. Então eu pego uma tira de cada uma das que já estavam presas embaixo e prendo em cima. Eu vou fazer isso até em cima, pra ele fazer assim ó, zig-zag, zig-zag, zig-zag. E olha só que neném que ficou, que gracinha ficou muito profissional. Eu tenho várias camisetas aqui em casa que eu comprei, que já tinha essa técnica e eu falei assim, mano, isso aqui dá pra fazer. E eu fiz, e ficou muito gracinha, cara. Essa camiseta ficou muito style pra você em vários lugares, pra você colocar uma jaqueta jeans por cima, pra você colocar com short jeans ou uma calça preta de couro com uma bota tipo, fica muito Tumblr, roqueirinha. E eu gostei muito, tô muito satisfeita muito realizada com a minha camiseta. Tem umas jaquetas que a gente tem que a gente gosta da jaqueta, que elas são bonitas, mas a gente já usou tantas vezes que já tá batido. Eu vi uma jaqueta na internet esses dias de algumas lojas que tá bem alta e eu falei mano, dá pra fazer. E eu peguei essa jaqueta minha aí que eu já tava um pouco enjoada, que era uma cor muito escura, que nananá e eu falei, é tu mesmo, vamos pra linha de corte. E eu peguei o estilete e comecei a tirar toda a parte interna do jeans então eu deixei ali o bolso e as costuras mas o tecido, o tecido mesmo, eu fui arrancando. Ah sim, normal, sem tomar muito cuidado, se vai ficar retinho ou tal, se vai desfiar, porque a ideia é que desfie mesmo e que fique uma coisa assim bem rasgada. Eu optei por não tirar as mangas porque eu achei que ia ser um pouquinho mais difícil e ela poderia soltar com mais facilidade já que eu não vou usar costura pra costumizar essa jaqueta, então eu preferi deixar as mangas originais. Mas se você tiver uma máquina de costura aí ou se você realmente confiar no poder da sua hot glue, você pode cortar a manga também e tirar ela que fica muito legal. E essas partes que tem esses bordados de flores e tudo mais não pensem vocês que eu vacilei não eu guardei todos os retalhos de jeans que sobraram da jaqueta, que eu vou guardar pra fazer uma próxima customização de uma outra coisa no futuro, usando os pedaços que eu tirei dessa jaqueta. E aí é muito, muito tempo atrás mesmo, eu comprei essa cortina lá no começo do canal quando eu gravava aqueles tutoriais de maquiagem com a cortina brilhosa atrás. Eu comprei essa daí que eu pensei, mano, pode ser um bom fundo pros meus vídeos. E aí não ficou fundo bom não ficou meio ruim. E eu nunca usei esse tecido, eu sempre pensei, cara, eu vou guardar porque ele não foi muito barato não. Eu acho ele muito lindo e maravilhoso. Eu comprei em lojas de tecido mesmo, essas lojas de tecidos que vendem esses tecidos pra casamento, que vendem paetê, tudo. E eu até pensei em usar paetê padrão. Mas eu pensei, não achei uma utilidade para o meu tecido não usar. Então eu peguei e cortei quadrados que encaixassem na minha jaqueta virei a jaqueta do lado do avesso e colei o tecido na parte de dentro da jaqueta com claro bordado virado para fora. Faz sentido, né? E eu usei três tipos de cola porque eu queria que ficasse muito muito bem colada. Eu queria ter a liberdade de botar na máquina de lavar pra lavar e que ele não estragasse nem soltasse. Então, primeiro eu passei cola quente e fui grudando com cola quente. Porque a cola quente o bom é que ela seca na hora. Então se eu usasse super cola ou cola universal ou essas coisas assim, ele não ia grudar na hora. Ia demorar um tempo pra secar. Então qualquer coisinha que eu mexesse ia soltar. E eu pensei, não, vou passar a cola quente, que ela já se curda na hora. E depois por cima da cola quente eu passei mais uma camada de super cola. Aí, cara, quero ver soltar esse negócio. Jamais. Esqueça. Nunca mais. E é assim que eu fiz em todas as outras partes da jaqueta. Na parte de dentro, na parte do lado. E foi desse jeito que eu comi a jaqueta. Gente, é muito chique, né? Olha, dá pra sair em qualquer lugar e todo mundo vai achar que eu peguei bilhões dessa jaqueta. Bilhões. Mas não. Peguei uma jaqueta velha e fiz uma jaqueta nova estilosa. E vocês já viram aquele salto super vermelho, tipo Dior? Não sei, não entendo muito de marca. É Louis Vuitton, sei lá. Esses saltos chiques que a gente vê que são vermelhos por dentro. Eu sempre achei maravilhoso o detalhe dentro do salto. Uma coisa assim, que é um detalhe. Eu pensei, cara, eu tenho essa bota aí, que ela é tipo overknee, que eu ganhei ideia da cota. É muito maravilhosa e linda. E eu pensei, cara, dá pra gente dar um detalhe embaixo, assim, ó. Coisa assim, só eu tenho. Só quem tem, entendeu? Porque eu simplesmente peguei cola alto relevo com glitter prata, que são os detalhes da minha bota lá em cima. São prato. Então eu fiz combinando. E fiz bolinhas ali na parte de baixo. Bolinha, 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 bolinha. Agora, enquanto a cola tá molhada, ela fica meio branquinha. Você deve tá pensando, o que que ela tá fazendo? Tá estragando a bota. Jesus Cristo amado, meu Deus do céu. Não faz isso não. Você é muito louca. Mas calma, porque eu fiz várias bolinhas, tanto ali na parte de dentro, quanto na parte do salto. Fiz três bolinhas subindo ali. Tic, 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 bonitinho, tentando ficar o máximo redondinho certinho possível. E deixei secando. E pra secar bem, garantir que secou bem mesmo, que não vai borrar. Porque se borrar, ixi, fia, vai ser difícil tirar isso daí. Eu deixei ela paradinha de um dia pro outro. E quando ela secou, a parte branca ficou transparente. Ficou tudo prato. Ficou parecendo mini spikes. Então minha bota aqui já tinha uma pegada assim, meio rock, meio não sei o que lá. Ficou melhor ainda, que pareciam vários spikes na parte de dentro. É uma coisa assim que só a minha bota da cota tem. E você, se você quiser fazer no seu sapato, sim, só você vai ter. Você pode fazer das cores que você quiser. É porque era o único salto que eu tinha. Mas se eu tivesse um salto assim, diferentão, eu ia fazer, tipo, bolinhas super coloridas dentro. Fica a dica, né? Quem sabe numa próxima customização. Um beijo. Tchau! Tchau!